Diz assim a Palavra do Senhor E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estrangos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesus, Abani, Camiel, Sebanias, Menú, Sebedeias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar do alto dos levitas E clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesus, Abani, Beníba, Sebanias, Sebanias e Petaias disseram Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendiga-me o nome da tua glória que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és o Senhor que fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o quanto nela há, os mares e tudo o quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegestes, Abraão, e o tirastes de outros caldeus e o que pusestes por nome, Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizestes com ele o conceito que lhe darias a terra dos cananeus, e dos eteus, e dos amorreus, e dos friseus, e dos joroseus, e dos igrejaseus, para as daras à sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto é justo. E ouviste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais, e por diz a faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente se trataram, e assim ter Cristo nome, como se vê, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passá-lo pelo meio do mar, em seco, e lançaste os seus perseguidores dos profundezas, como uma pedra, em água, nas águas violentas. E os guiastes da dia, por uma coluna de nuvem, e de noite, por uma coluna de fogo, para os aglumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de sinais descesse, e falaste com eles, e os céus, e destes juízos justos, juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo salva que os fizestes conhecer, e preceitos e estatutos, e em lei lhes mandastes pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuir a terra, pela qual alçaste a tua mão, que lhe devias a dias te dar. Porém, eles, nossos pais, se ouveram soberbamente, e endureceram a sua serviço, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E recusaram-se a ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes, e endureceram a sua serviço, e na sua rebelião levantaram-me um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande ineficiência, tu não os amparastes. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram, este é o teu Deus que retirou-o do Egito, e cometeram grandes blasfémias. Todavia, tu, pela tua multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem não, porque se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os aluniar, e mostrar o caminho por onde haviam de ida. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e tu, maná, não tiraste a sua boca, e águas destes na sua sede. Desse modo, se sustentaste quarenta anos no deserto, volta nenhuma tiveram, e as suas vestes não se desceram, e os seus pés não se incharam. Também-lhes destes reinos e povos, e os repartiste em poções, e lhes possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei Desmão, e a terra de Ogre, rei de Bazar. E multiplicaste os seus filhos com as cedelas do céu, e trouxeste-os à terra, e que tinhas dito aos seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos, e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste-se na mão, como também os reis e povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes, e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, sistemas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram-se, fartaram, engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Por isso obstinaram, e se revoltaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestaram contra eles, para que voltassem para ti, e assim fizeram grandes abominações. Pelo que os entregaste na mão dos seus angusteadores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamavam a ti, Deus dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os libertaram da mão dos seus angusteadores. Porém, em tendo o repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que os dominasses sobre eles, e convertendo-se em eles, e clamavam a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. E protestaste contra eles, para que se voltassem para a tua lei, porém eles se ouveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumpri, liberado, e lhe tiveram, que atiraram os seus ombros, endereceram ao seu serviço, e não o ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos seus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra. Mas pela tua grande misericórdia, não os destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ao Deus nosso, ao Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conceito e a beneficência, não tendo em pouca conta toda a aflição que lhes alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, hoje, Deus dos dias dos reis, dá-se ir até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tens vindo sobre nós, tudo quanto tens vindo sobre nós, porque tu fielmente te ouvestes, e nós impiamente nos ouvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, aos teus testemunhos, que te desficaste contra eles. Porém, eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes destes, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante de eles te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que desce a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, e excreciou-nos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos, e sobre o nosso galo, e estamos numa grande angústia. E com tudo isto fizemos um firme conceito, e o escrevemos, e salámos os nossos príncipes, os nossos levitas, e os nossos sacerdotes. Como está lá, inclina a sua cabeça, Pai. Que a Tua Palavra possa ser, Senhor, verdadeiramente plantada nas nossas vidas. E à semelhança do reconhecimento e do quebrancamento do povo que lemos neste texto, assim que o Teu Espírito Santo possa agir no nosso meio nesta tarde, nesta noite, e nós possamos ser neste lugar restaurados. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Se vamos poder ficar sentidos, amém? Este logo, muito importante, extremamente importante, estudo de sério. E nós, por acaso, não estava a tentar fazer assim, não, não tem que o som. Duas mentes, um só pensamento. O pastor é de soreira, não é? Brincadeira, vamos dizer brincadeira, espera a mim, espera a mim. O pastor do amigo diz que é melhor o amigo. Como é que ele diz? O melhor amigo do pastor tem que ser de soreira, ou qualquer coisa assim. Brincadeira, mas não é verdade, não é verdade, não é verdade? Amém. Irmãos, quando nós chegámos a este texto, a outra semana, que não foi a semana passada, a semana anterior, nós analisámos aquele texto, e vimos que o povo ficou de pé e ouviu ler a palavra ao Senhor Monscópolis, e depois foi dado a indicação ao povo que se alegrasse e recusasse na presença do Senhor, e eles festejaram aquela festa, a festa deste cabana, Amém? E fica-nos a ideia de que eles até festejaram fora da época, mas que ficaram tão entusiasmados com a obra do Senhor Monscópolis. A palavra do Senhor voltaram, e tinha a ver, a vir e entre o povo, um despertamento espiritual. Irmãos, nós concordámos todos, no meio cristão, evangélico, no meio dos salvos, nós concordámos que a necessidade que nós temos, clara e absoluta, de um avivamento, Amém? Afinal, a reforma, o distante, ao contrário do que às vezes dá a ideia, que foi um sistema, que foi um momento, que aconteceu de uma forma muito... Às vezes a ideia que a gente tem da reforma, é que foi um pensamento muito filosófico, teológico, profundo, não, irmãos, foi um avivamento. Então, foi um avivamento, foi um voltar aos escritores. Agora, com dois, vai melhorar. Não está bem? Muito obrigado. Vai ficar afogado em água. Muito obrigado. Eu não sei qual é que eu tomo, não é? Obrigado, irmãos. Obrigado. Então, afinal, são três mentes, um só pensamento. Eu não queria corrigir aí, não é? Amados, nós, a palavra do Senhor nos mostra que ao longo da história da Igreja, todos estamos de acordo com a estar a dizer que nós aceitamos um avivamento, nós precisamos ser despertos pela semana. O problema está na grande divisão de pensamentos que acontecem de onde é que vem o avivamento. E, ultimamente, nos últimos anos, irmãos, nós temos vivido um falso avivamento em que todo mundo está muito entusiasmado sobretudo nas coisas, supostas coisas de Deus, em um pulo, ou de salto, ou de rebolo, ou de faz não sei quantos. Mas nós vivemos um tempo de uma grande ignorância bíblica. Um tempo de ignorância dentro do povo de Deus. E não a ignorância porque a pessoa, de repente, não sabe os personagens bíblicos, ou não sabe localizar onde é que fica a Judeia, porque é, às vezes, a ideia que se tem. Sabe, aquele falar não é bom da Bíblia, é um falar que decorou muitos versículos, não quer dizer que é bom da Bíblia. Ou falaram que conhece as histórias. Eu era, irmãos, quando eu era criança, no Natal havia sempre uma distreza bíblica, mais ou menos, do género, com o pastor Gil ainda. E eu vou dizer a verdade, irmãos, eu tinha duas, talvez um pouco antes ainda da consideração, eu era muito criança, não sei se relacionava disto. Havia-se desafio na festa Natal que o pastor juntava as crianças e vinha fazer perguntas e o guinava ao prémio. Irmãos, literalmente, a competição ficava entre mim e um outro rapaz da igreja. Isto é verdade, criança, criança. Não havia histórias, porque a gente não soubesse, era daquilo que respondia mais rápido. Passaram uns anos, lamentavelmente, esse rapaz desviou-se os caminhos do Senhor. Nunca mais o vi na igreja. Não sei o que é feito hoje, mas ele deixou de estar na casa do Senhor. E eu, irmãos, eu sabia as histórias todas e não conseguia aplicar nenhuma. Eu sabia tudo das histórias bíblicas. Eu não era capaz de aplicar nada. Então não é a quantidade de histórias que a gente sabe da Bíblia, não é a gente conhecer as parábolas de Jesus, é a gente conhecer o significado dela, é a gente aplicar a nossa vida, é elas terem o significado, é elas terem o sentido para o qual Deus propôs. Amém? Irmãos, nós vivemos numa época em que se fala que está a acontecer um avivamento no mundo. Mas que bobaças tem havido num mundo a nível espiritual que haja um avivamento? Quando é que a igreja de Cristo Jesus tem incomodado o mundo e as práticas mundanas? Não tem. No avivamento de 1517, os reformadores, eles avalaram o mundo da época. No primeiro século, a igreja de Cristo Jesus avalou o mundo. Diz assim, tem um versículo em Arcos do Apóstolo, que diz assim, aqueles que tenham incomodado o mundo, que tenham alvoraçado o mundo, chegaram também aqui. Era o pensamento da época. Os cristãos estavam na alvoração do mundo. Estava a acontecer uma confusão. Havia qualquer coisa. E esses avivamentos começaram e existiram com um retorno às Escrituras. É por isso que nós tanto defendemos e todos os anos, em Outubro, nós falámos da Reforma e tanto nós pensámos isso, a necessidade que nós temos de retornar às Escrituras. a necessidade que nós temos de estudar a Bíblia. Irmãos, para haver um avivamento, ele tem de ser um avivamento bíblico. Vocês concordam? Então o que é que a gente precisa de voltar a fazer? Voltar para a Palavra. É a Palavra que nos vai quebrantar. É a Palavra que nos vai ensinar até a orar. É a Palavra que nos vai ensinar a usar os dons. É pela Palavra de Deus que vem fé para que possamos crer. Almas que são salvas pela pregação da Palavra é sempre com base nas Escrituras. e não num movimento de um sentimento ou de uma emoção ou porque nós hoje somos realmente... Hoje nós temos a capacidade, irmãos, de emocionar pessoas. Primeiro, regando razão, porque há uma frieza muito grande no mundo. Você lida com pessoas extremamente frias. Calculistas. Você fala com pessoas que não têm a mínima sensibilidade com nada. Ora, se você é uma pessoa um pouco mais sensível, mas a pessoa não tem sensibilidade, mas tem necessidade dela. Entendam o que eu quero dizer? Você leva de um local de trabalho, você fala com a pessoa que está ao seu lado por e-mail. E depois ainda passa por ela e dizem, mandem-te um e-mail. A gente manda e-mail para os nossos filhos. Não sei se vocês fazem isso. O meu Tiago foi para a escola esta semana e precisei de uma informação e disse, o Fernando Scarra, manda-me um e-mail. Ele chegou à escola e mandou-me um e-mail. Esta é a distância, a sessão que nós não tivermos. Não tem nada de errado mandar e-mail. O nosso também manda e-mail. Respondei por e-mail. Eu estava na escola, não podia confinar. Mandou-me um e-mail. Não é que está errado isso. É que daqui a gente precisa cuidar com as distâncias que nós criamos e com a frieza. Mas todo mundo tem necessidades, não tem emocionais. Temos ou não? Não é mesmo? Temos. Você só não tem a facilidade de falar com as pessoas. Então, quando alguém atinge a sua necessidade assim, na necessidade que você tem, é fácil de criar uma oportunidade. É mais ou menos isso que está por trás dos shows, não só os evangélicos, os shows. Criar uma emoção superficial, fácil de criar. Você já pensou o quão fácil é você junta 500 pessoas num local e todo mundo canta aquela música e fica todo mundo um baú de gente tonta. E fica todo mundo a achar que Deus nos ama e que estávamos a aceitar como nós somos. Não é nada de palavra. Irmãos, as emoções elas são boas, elas são necessárias. Irmãos, é impossível você ler este texto que nós vemos agora? A menos que o Espírito Santo não é dito em si, você não ficar emocionado e olha para o texto e você diz Deus, dá-me este quebrantamento que deste povo. É impossível você ler a história da crucificação e não pensar que o seu Senhor morreu. Eu não sou contra as emoções, nós somos contra as emoções. Mas tem que ser a emoção escrevendo a palavra. um hino sem palavra e loves us e você se emociona. É a mesma emoção que você tinha ao ouvir o Roberto Carlos como você estava no mundo, gente. Ou quem é um pouquinho mais novo do que isso, ou quer dizer que é mais novo, essas bandas, essas duplas, não é? Primeiro, o Senhor Oranginho, 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 que você sentia, não é? Você sentia uma emoção, não é? O que é que é que é a piada agora? Tem que ter mais publicado o que é isso do Oranginho menor nesta, agora? É, para eles é o pai pineapple pen, que eu não entendi a nossa vida dessa história. E você, não é só não dá para ficar emocionado, é muito idiota, mas é fácil criar esse ambiente, especialmente porque nós temos uma necessidade espiritual. Todos temos. avivamento não vem daí, irmãos, avivamento cria emoções, avivamento cria choro, avivamento cria alegria, avivamento cria gozo do Senhor, mas vem de uma palavra pregada. Olhe agora com este pensamento para o texto, e a primeira coisa que eu gostaria que nós ficássemos bem na nossa mente hoje, aqui que estamos aqui esta tarde, é a necessidade de que nós temos um avivamento igual. Não vem falar que a igreja está a viver um avivamento nos nossos dias, porque não está. Então, não está. Em qualquer lugar do mundo, não está a vir avivamento. Tenho um monte de gente atrás de qualquer coisa a fazer qualquer coisa, e, esporadicamente, há grupos, igrejas e pessoas que estão vivendo avivamento, voltando às escrituras, sendo quebrantados, mas mundialmente não existe. Não há nação nenhuma a ser avivada, irmãos. Não tem, muito menos, irmãozinho, por favor, não me entendo aqui, não estou a sebergar nada, pelo amor de Deus. Não estou mesmo, irmãos. Muito menos, uma geração que está a ser influenciada pelos ideões. um país que está a ser influenciado pelos ideões, como o caso do Brasil que está a ser influenciado por essa loucura que esses supostos ideões estão a fazer, que não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. É só ouvir uma pregação nessas campanhas dos ideões do princípio ao fim, mas você percebe que Deus não está lá. Deus juntou o álbum dos anjos, o espírito dos animais e o pó da terra para criar o homem. de onde tiraram esta idiotice? É mais ou menos assim, não me dão muito bem, não é? Deus pegou no pó da terra, claro que é uma boa fêmea, pegou no pó da terra, pegou numa centrifugadora, pegou no pó da terra, juntou o álbum dos anjos, os espíritos dos animais. Acho que é o espírito, não sei, não me entendo em espíritos. Juntou tudo, fez o homem, fez você. Sérgio? E um montão, milhares de pessoas dizendo Glória a Deus, não me dê. Really? É isso que a Escritura nos ensina? Não, não. É que se eu concordo falar aqui dos idiões, não é os idiões que fizeram o trabalho dos altéis e das Bíblias que disseram, eu não sei, estou a falar da realidade que chega a nós, não é? Os idiões não sabem o que eu estou a falar, não é? Deus nos ajuda, não é evidente nenhum. Isso junta milhares de pessoas, uma loucura, um poeta e parafuso. Tem palavra de Deus sequer, como é que, de onde é que vem aquilo? É carnes, é criminalidade. Veja o texto, com isto em mente, olhe para o texto, sinta primeiro, espere que agora o Espírito Santo tenha abrido a nossa mente nesta tarde, estamos aqui, a necessidade que nós temos de um avivamento, o avivamento é o que está aqui, isto é o início de um avivamento. O que a semana passada começámos e que estamos a continuar esta semana, olhe para o texto, no vigésimo 1 e 2, no vigésimo quarto dia desse mês, a juntar os seus filhos de Israel com o jejum e pano de saco e trazer terra sobre si, os delinheiros de Israel apartaram-se dos estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e a curar os seus pães. Irmãos, o avivamento começa assim, o que chegou com uma aparência de quebrantamento, mas vigam quebrantados. Você não veio para a igreja hoje de pano de saco, você não traz terra sobre si, eu sei que você não tomasse banho, porque não é o costume que nós temos hoje de apresentarmos a igreja assim, mas é bom que nós rejeunhámos para a casa do Senhor quebrantados interiormente, dessa maneira, eles vieram a juntar aos seus filhos de Israel, vieram com o aspecto quebrantado, vieram com o coração quebrantado na presença do Senhor e os delinheiros de Israel apartaram-se de tudo estrangeiro, apartaram-se de tudo que tem a ver com o mundo, das pessoas do mundo. É por isso, irmãos, que eu tenho insistido tanto aqui para tantas vezes este assunto e você não gosta, quando eu digo que você tem que se afastar do mundo e daqueles que são do mundo. Não tenha relacionamentos com pessoas do mundo, irmãos. Você vai ser influenciado. Quando você está com alguém do mundo, você tem que ter uma correção tão quebrantado e com tanto amor para aquela pessoa que você é capaz de dizer assim, eu não vou contaminar, mas eu vou tentar ajudar o melhor possível e ajudar a trazê-lo a palavra da vida interna que eu tenho. Não é para ser influenciado. Não fique de conversinha com o Satanás porque ele vai enganar. Tem uma hora que vai enganar. Tem uma hora que vai trazer um pensamento que você não vai dar conta. Não fique a namorar na televisão. Não fique a namorar o rádio. Não fique a namorar a música do mundo, irmão. Eu não aceito... Por favor, entenda, por favor, você pode fazer o que você quiser. Pode dizer o que você quiser. Eu não aceito um cristão que é o músico do mundo. Desculpa-me, só. Eu não sei que vocês vão descuidar de mim. Eu não entendo porque é que você há de se querer alimentar com coisas criadas pelo mundo. Eu não entendo. No momento eu não acabei de ser jeito nenhum. E quando você olha para haver um avivamento, eles vão partar-se dos estrangeiros. Põem aquilo que você quiser. É tudo aquilo que vem influenciar na sua vida. Porquê que um filho do diabo há de fazer uma música que eu ainda ouviu? Para quê que eu quero ouvir uma música criada por um filho do diabo que vai trazer um mensagem para o pai dele? Você dizem, mas foi tão radical. Olha, irmão, você quer viver um avivamento ou não? É preciso ser assim extremista? Irmão, você quer um avivamento ou não? Ou você acha que Deus vai agir no nosso meio e vai avivar a nossa alma, a nossa igreja? E a gente a namorar o mundo? A viver como o mundo faz? A fazer o que o mundo faz? O nosso melhor amigo, o nosso confidente, a pessoa com quem nós falámos é o filho do diabo? Você tem que chegar ao mundo aquele que não é salvo e você só tem um objetivo, influenciá-lo, falar o Evangelho, pregar o Evangelho e orar para que o Espírito Santo venha e salva aquela alma. Não é para nos deixar nos influenciar, não é para pedir conselho, não é para fazer desabafo. Você entra no seu carro ou o que você faz, ora, todo mundo anda com a coisa nos ouvidos, não é? Se quiser trabalhar aqueles sem fios, na verdade, muito estranho, mas está engraçado. É inveja que eu não tenho um, não é? Não é mesmo, não acho que... Não tem nada, não tem... Não, esqueça o que eu disse. Você entra, você põe o seu iPad no bolso ou algo para você usa para ouvir coisa do mundo? Os nossos filhos, se a gente deixar, estão todo o dia no YouTube. Dá-lhe uma olhadela no YouTube e vê o que está no YouTube, irmão. Se a gente deixar, eles passam o dia no YouTube. Irmão, se tu viás, você passa o dia no Facebook a ver aqueles vídeos, você passa do... do mural, não é? Como é que se diz? Do post, você passa para os vídeos, não é isso? E você fica a ver a besteira lá, fica ou não fica? Fica ou não fica? A ver toda a besteira que lá vai? Uma piada daqui, uma piada da colar, uma piada da colar. Agora tem gente até de se fazer piada até quando mais gente, não é? Faz até piada quando mais gente. Irmão, eu não mais que a fazer piada com os do manto vai resolver o problema do erro de pentecostal. Eu sou contra. Durante uma época eu assisti, achei que a catálica estava engraçada, achei que despertava. Hoje, é demasiado errado. Não é fazer piada com os do manto, toma uma tida o que eu quero dizer porque tem manto, tem manto. Os do manto. Essa é a coisa da pentecostal, vai ter um manto hoje, não sei o que. Ela é fazer piada com isso que vai resolver coisa nenhuma do problema com o neopentecostal. Não vai. Não vai. Chega de piada. O fulano lá que encomendou a pizza, o crente pentecostal encomenda a pizza. Irmãos, por favor, chega, chega a palhaçada. Chega a palhaçada. Já não chegava a palhaçada o que o mundo faz para nos distrair? Agora ficámos a ouvir. Irmão, para de ouvir o Cláudio Luarte a fazer besteira no púlpito e titular-se pastor e contar a piada porca ordinária que nem o mundo conta ou que você só ouve no mundo e vem para o púlpito fazer piada ordinária. E é pregador? Que pregador, irmãos. Não mistura com as coisas do mundo. Viva separado. Viva certificado. É o primeiro ponto que está aqui. Sepado do mundo. Porquê que você há de querer assistir e viver as coisas como não faláras? Faz uma coisa diferente, irmão. Marcados pela diferença e não pela igualdade. Hoje falo tudo, irmãos. A gente... Irmãos, se a gente não vigiar um pouco, faz o ouvido evangélico. Martínio Lutero, se voltasse à vida hoje e entrasse numa igreja, morria na hora, na gigóloga outra vez. Não dava nem tempo. 500 anos. Aliás, o apóstolo Paulo em poucos anos, em 60 anos, já dizia como é que você já passasse um evangelho para outro? Irmãos, é por isso que a igreja reformada continua se reformando? E muita gente entende que dá esta frase e não quer dizer-lhe a ti para não errar que tem aqui um santo irmão que fala latim. Como é que se diz? A igreja reformada está sempre reformada? A praia assim? Irmãos, não é uma igreja que continua a descobrir coisas novas. É uma igreja que continua se reformando, continua voltando às escrituras constantemente, 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 o que é que está escrito, o que é que está escrito. É afastado do mundo, afastado do mundo. Mas na igreja, na Bíblia não fala que você não pode ir no YouTube? Pois não, irmãos. Nem fala que você não pode ir no Facebook? Pois não. Você pode ir no Facebook e no YouTube buscar a Coisa Santa. Fá regular a Coisa Santa. Publicar a Coisa Santa junto a todos no YouTube. A igreja usa o Facebook. Tem nada de errado nisso. Tem errado o que é que você vai lá ver? O que é que você vai lá fazer? Quer perder tempo copiadinha? Onde se chegou a idiotice, irmãos? Calguinismo da zoeira em meninismo da zoeira. Serra-se. Para que tempo com essas coisas, irmãos? Fala sério. Para que tempo? Essa coisa do mundo, gente. Essa coisa idiota. Eu estou a falar, que eu acho que... chamou a minha atenção por uma época. Isso é a conclusão que sempre disparada, gente. Perdi tempo. Ficámos iguais ao mundo. Fazemos palhaçada como o mundo. Irmãos, você que me conhece, eu, irmãos, eu gosto tanto de uma boa gargalhada, eu gosto tanto de uma piada, eu estou aqui a cometer para não fazer piada com o Julián dos Fez a Barba. Ah, sério isso? Na hora que ele entrou ali, que apeteceu-me dizer assim, ah, tomou banho! Ninguém, irmão, ninguém tinha pensado nisso, só eu, né, Julián? Depois, ah, você vai sair, eu vou te pedir perdão. Ah, como assim é isso? Irmãos, se alguém gosta de uma boa piada sobre eu, se alguém gosta de rir sobre eu, eu não creio que é divertido, irmãos. Eu não estou a falar que não é. Eu estou a falar das coisas que nos distraem, que nos tiram e que venham do mundo. E outras piores, que têm uma maloupagem evangélica, que elas são mundadas. É isso que eu estou a falar. Separar, separe-se, a juntar-se de Israel com o Jejón e pá no saco e trazer o terra ações. Jejuar, irmãos, jejuar não é, hein? Já falei aqui várias vezes. Eu não acredito que são oito horas ou estão no versículo 2. Irmãos, jejuar, eu tenho a mesma intenção de falar do Fausto em que oito versículo já vai ter que deixar. Irmãos, jejuar não é que você decidiu fazer dieta também não, hein? Bem, isso já está gostoso. Agora, assim, jejuo de Daniel. Não diz na Escritura que Daniel estava a jejuar. Diz que Daniel decidiu não se contaminar com a mesa do rei. Ele não jejuou. Não existe jejuo de Daniel, gente. Se o Daniel jejuasse um pouco mais, estava mais mágico. Entendeu? Daniel é que... Jejuo de Daniel não é... não existe, não está na Escritura. não é jejuo nenhum. Ele teve um desejo de santificar. Jejum é se capaz de chegar adiante do Senhor, ficar sem comer para a sua alma ser quebrantada. Não é fazer acordo com Deus? Ah, a finança está mal, não é? Fez o que não ia ter feito. Agora vou jejuar. Está a que tentar poupar no supermercado e ir para pagar a conta, levado? O que você está a fazer? Ah, não, estou precisado de comprar um carro, não sei o que é que é fazer, vou jejuar. Irmão, jejuo não é moeda de troca, não é negócio, não é para você decidir o que você vai fazer, não é para deixar o abenço espiritual material. Jejuar é para quebrantar os pés do Senhor, é para perdir perdão, é para interceder, é para ter vitória espiritual. Jejuo não é para fazer moeda de troca. Está a fazer campanha de jupo para não sei o que das quantas. Olhe para o jejuo bíblico, quando é que alguma vez aconteceu? O que é que o povo, quando o povo se juntava? Ah, jejuo coletivo na vida, todo o povo se juntava, como agora, para quê? Para que se quebrantarem na presença do Senhor, para Deus dar a vitória sobre os inimigos. Sabe quem é o inimigo? A sua carne. Jejuo para que Deus dar a vitória sobre a sua carne. Jejuo para Deus dar a vitória para você fugir do mundo. Jejuo para você estar na presença do Senhor e ser quebrantado e ser Espírito Santo. É para isso que é o jejuo. O jejuo de evangelho hoje, irmãos, o jejuo cristão hoje, não vamos ficar no versículo hoje, mas não dá para avançar mais. O jejuo cristão hoje, irmãos, parece promessa católica. Já percebeu que parece? O fulano lá prometeu que se for curado ou fazer não sei o quê, vai a pé no segundo, não é isso? Nós que somos lá de cima, do norte de Portugal, sabemos perfeitamente isso. Vai a pé, Fátima. Dos joelhos. Dos joelhos. O jejuo cristão parece a mesma coisa. Ah, eu vou joar porque eu preciso de não sei o quê. Você quer fazer negócio de Deus, gente? Jejum é uma maneira de quebrantar, é uma maneira de você ser enfraquecido na sua carne para que o seu espírito seja alimentado, para que você possa buscar mais a Deus. Jejum é para isso, irmãos. Jejum é para você ficar na presença do Senhor. É para você reconhecer os seus pecados. É para você se arrepender dos seus pecados. Não é para você se arrepender dos pecados dos outros. Somos muito bons nisso, não é? Muito bem, amor. Obrigada. Outro dia uma pessoa disse assim, saiu por tudo quanto era lado, eu acho também que foi um bocado desajudado, porque a falar ela disse assim, estou imposto e muito gordinho, está a precisar de um jejum. Primeiro jejum engorda, sabia? Sabia que jejum engorda? Começa a jejum e você fica uma bolinha. Se você tiver muitas horas sem comer, o que você comer dá gordura, gente. O jejum dá gordura, gente. Está explicado. Eu ia dizer isso, mas até tenho que confiar. Não, eu brilho para você. Gente, o jejum não é uma maneira de você ficar mais fit, mas não vai ficar. Quem dera que nós tivéssemos uma igreja de gente bem gorda porque juásse muito. Já são gordos, não é? Eu disse porque juásse muito. Entendam, por favor. O jejum tem esse efeito, irmãos, sabia? Simónio de juar mais. É, é o irmão preso. É os outros. Vocês já pensaram que... Irmãos, o jejum afeta a nossa carne em todas as formas e feitias o contrário que você deseja. Para que a gente possa chegar e quebrantar adiante de Deus. Para que Deus nos conceda arrependimento. Irmãos, cria-se uma ideia, cria-se uma ideia. Irmãos, escutam uma coisa que eu quero que você deixe bem claro uma coisa. Se Deus tiver que avivar esta igreja, Ele quer avivar esta igreja. Primeiro caso. Primeiro caso. Se Deus tiver que avivar a sua cidade e você estiver no caminho, Deus o tem que ir a guardar. Porque o que Deus determina a fazer, Ele vai fazer. Se Ele determinar a avivar a tua cidade e tu não tiveres a disposição de ser avivado instrumento do avivamento, Deus até te mata e até te mata a morte. Porque os propósitos não podem ser impedidos. Eu creio, irmãos. Eu não sei até que ponto nós podemos afirmar que haverá um avivamento no último dia. Eu não sei até que ponto. A palavra de Deus não é clara nisso. A palavra de Deus é bem clara que aquele que se quebrantar e buscar ao Senhor, nosso Deus, verdadeiramente, e esse será avivado. Essa é uma promessa. É viabilmente é para nós, irmãos. É viabilmente é para a igreja hoje. Retorno às Escrituras é para nós. Se é quebrantado na presença do Senhor é para nós. Buscar a Deus verdadeiramente é para nós. Mas surgiu uma ideia nos últimos anos, irmãos, que a gente vai vivendo este Evangelho assim, uma coisa assim, muito normal, muito mola demais. mas, mira para cá, vê para lá, está tudo bem, aceita aqui a coar. E a gente vai vivendo assim. E Jesus vai voltar sem urgência de que Jesus vai voltar. Irmãos, Jesus vai voltar a uma realidade. Ele quer nos avivar a outra. Ele quer que sejamos santos como Ele é santo. Ele quer que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Ele quer nos dar o Espírito Santo. Ele quer nos fazer valentes e vitoriosos sobre Satanás e sobre o mundo e sobre o mal. E Ele quer nos conceder isso. Às vezes a ideia que a gente tem é que Deus está a jogar a escondidas connosco, não é? A gente busca, mas não encontra. É o que diz a Escritura, não. Buscar-me eis e me achareis nos carros o todo do coração. Mas nós encobrimos as nossas iniquidades, nós encobrimos os nossos pecados, nós nunca abrachamos a presença do Senhor, nós não choramos a presença do Senhor. e não sabe uma coisa, nós nem nos alegramos a presença do Senhor. É de culto! Ah, tenho que ir eu outra vez, não é? Está para estar a ficar chateado. Vai-me ligar. Vou experimentar. Tem culto hoje outra vez? Vai-te a culto outra vez? Vai no bar, em dezembro. Vai-te a culto? Essa atitude, irmãos, que nós temos, não ajuda, irmãos. Acontece o que nós... Isto não é nem para uma, nem para duas pessoas. Isto é para esmagador a maioria. Portanto, se isto chegar a si, você, por favor, e se servir, você e brulha, põe no bolso, mas também há de chegar a outro que está ao seu lado. Porque isto é para muitos mais do que você pensa. Porque há-mos de querer. Algum, eu sei que como um recado, pessoal. É um recado pessoal para vários. Zanga com o pastor e vai ao culto. Irmão, alguém me explica, pelo amor de Deus, você zanga com o pastor, com Deus, com a igreja? Como é que você fez isso? Tem vários, irmãos, direto e aberto, vários pessoas nesta sala que já faltaram ao culto e estão zangados comigo. Alguém me explica? Você quer ser avivado? Você quer viver a plenitude do Espírito? Você quer ser cheio de Espírito Santo assim? Vai ao lado nenhum. Porque cada vez que me zangaço como hoje que o senhor não viesse aqui era todos os dias que eu não estava. Porque tem sempre um com quem eu estou zangado. Porque tem sempre um que faz uma coisa diferente. Porque tem sempre um que tem que estar a refugir a sua alma. Tem que ser para ver um que parece que se quer jogar no inferno. Ou você acha que não é assim? Ou eu não sou feito da mesma matéria. Eu estou de uma matéria diferente, cósmica. Também fui feito da terra dos animais, das almas, dos espíritos, do que a gente fez. Ela se me dá do que a gente fez. Ué, é português. É assim ou não é? Irmãos, eu vou concluir com este pensamento, irmãos, e nós vamos ter que continuar a mensagem para a semana e para a semana aprendendo preparado que a gente vai ler outra vez os 38 versículos. Eu vou assim, toda uma coisa. Você quer ser avivado, quer falar mais jeito a sério? Você quer ser cheio de Espírito Santo, quer ser vitorioso? Eu quero ver essa vidinha assim. Deus quer nos abençoar e quer ramar a sua bênção sobre as nossas vidas. E aqui é que nós somos cheios de Espírito Santo, vitoriosos. Mas se por cada zanguinha, cada coisinha, irmãos, se nós, em vez de perdermos tempo, olha, se em vez do pastor andar a perder tempo a resolver uma coisinha aqui com uma coisinha ali com a outra, deixe-me assim de ser em francos, irmãos, isso abre o meu coração para vocês, para que vocês saibam. Vai resolver uma enriqueça aqui. A gente é realmente o diabo ficar com a sua vida e a gente está assim. Outra vez, é para vários. O diabo quer ir cá aqui, que a gente tem que ir cuidar. O diabo quer ir cá ali e vai para lá, outra vez. Enquanto andamos a fazer isso e nós tomamos e indo para o inferno, abra os olhos. Abra os olhos. Enquanto andamos aqui atrás de uma coisinha aqui e de uma coisinha ali, é o Satanás a brincar com a sua vida e com a Igreja de Cristo. Mas sabe o que é? As portas do inferno não prevalecerão quanto a Igreja. É a nossa oportunidade de fazermos a diferença. Não gostou? Fez só os olhos, põe de lado, avança. Deus te chamou para ser vencedora. Deus te chamou para ser que te deu coragem. Vai embora! Não gostei, passei, aposto a não me cumprir, então, veio tanto soar do lado do dia do dia, não falou para mim. Não, eu sei que a maioria não pensou isso, mas já pensou outras coisas. Ah, os amiguinhos do pastor. É, tem, a esposa é muito minha amiga, gosto muito dela. Se não sou. E tem ali o amigo, o Tiago, tem o amigo Pedro, tem o amigo Anadino. Você gosta mais de um do que de outro? A gente, a minha esposa é meus filhos, gente. É melhor assim, não? Não, 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 nós andamos com essas encrenquias, irmãos, desperta gente tão almas, caminhando para o inferno, em hora do Senhor não avança, porque andamos a encrencar aqui, ali a coar, em vez de nos quebrantarmos, em vez de chegar à presença do Senhor, dizer, Deus, perdoa-me porque eu pensei isto, perdoa-me porque eu estou a deixar que o Satanás me destraia, Senhor, perdoa-me e quebranta-me, para que eu não possa mais olhar para as circunstâncias, e olhar para ti e avançar. Ajuda-me ao Senhor a ser fiel à tua casa. Terminar. Irmão, faltar ao culto, aos comunical, ou a qualquer atividade da igreja, é pecado, quer você queira, quer não. Quer você queira, quer não. Você está a trocar o tempo de estar na casa do Senhor, o tempo de estar com Deus, por outra coisa qualquer. Irmãos, não é pecado? Se não é pecado, trocar a casa de Deus por outra coisa, então você tem a liberdade para fazer tudo também. Você está a trocar o que é sagrado por uma outra coisa qualquer. Que não pode ser tão sagrado como está na casa de Deus. É o culto à professora, irmãos. Pode, não pode. Então também você pode tudo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos desperte. E eu creio, irmãos, numa igreja assim hoje, eu creio numa igreja com uma igreja de atos dos apóstolos aqui em Clifton e em Múnia. E você diz, e nos outros lugares não sei aqueles que Deus nos deram oportunidade de trabalhar. E o resto? O resto não sei com os outros. E eu creio numa igreja assim hoje. Eu creio numa igreja que pode ser despertada pela pregação da palavra, que pode abrir os olhos e pode ir buscar a Deus quebrantada dia de noite, chorar, dia de noite, recusijar a presença do Senhor dia de noite, viver espiritualmente, viver só no Espírito, ser fortalecida e marcar a diferença nas nossas reações. e eu creio assim. Você diz assim, pastor, só com estas? Não, vocês começaram lá com Namias? Um. O vivamente que aconteceu com Namias, começou com quantos? Um. Namias perguntou ao irmão, como é que está lá o nosso povo? Começou com uma pergunta. E a gente vai continuar a analisar o vivamente que aconteceu com a outra porta. Quantos é que é preciso para Deus usar? Tem aqui muitos uns, não é? Vamos orar? Oh Deus, perdoa-nos, oh Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por nos termos enganados pelo mundo, por termos sido distraídos com as coisas que se tem na escravar. Perdoa-nos, oh Deus, que não temos dado valor à Tua obra que ela tem. Perdoa-nos, pois temos pecado contra Ti. não valorizamos o Teu reino, a Tua bondade, distraímos com coisa que me preste, fazendo coisa errada. Oh Senhor, oh Deus, quebranta-nos nesta noite, nesta palavra, Senhor, de Tua palavra, ela possa ficar nos nossos ouvidos, ela possa ser, ela possa nos incomodar na nossa mente, ela possa descer ao nosso coração e sermos quebrantados. nós possamos estar atentos, oh Deus, ao Teu agir, à Tua obra. Senhor, ajuda-nos, oh Pai. Ajuda-nos. Te pedimos, misericórdia, que pedimos a Tua graça, que pedimos o Teu favor e Te queremos serviço. Te pedimos, Pai, que envia o Teu Espírito Santo nos consolares e nos fortaleces para seguirmos a lá. Em nome de Jesus. Amém.